Fala aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Estou aqui agora para mais um vídeo E hoje eu vou estar fazendo um review dessa guitarra aqui Que eu comprei recentemente Recentemente, tipo Em novembro do ano passado Ela é a Memphis MG330 Da Tajima Produto brasileiro Handmade brasileiro Primeiro, por que eu escolhi Uma Tajima Para comprar? Bem, porque muita gente Usa, tá? O brasileiro usa muito O Tajima, eu tenho um amigo meu Fela, que eu já divulguei o canal Dele aqui várias vezes, ele que fez a abertura Do design na notícia Multifela, hoje ele tinha, acho que ele está trabalhando Com edição de vídeo ou animação Alguma coisa assim, ele faz um monte de coisa assim Voltada para a área de audiovisual E ele tinha uma Tajima Eu só não lembro qual modelo, mas a dele Era uma Tajima Super Strat, isso aqui é uma Super Strat O corpo é Em Basswood, braço Em Maple E a escala em Rosewood Marcação, dente de tubarão Dois humbuckers Um single Qual que é Esses Esses captadores Eu não faço a menor ideia Porque o site da Tajima Eles não colocaram Quais são os captadores Aí se você tira também o captador Não vem nada marcado Então Vai saber qual Qual captadores são esses Mas são captadores de Altíssimo ganho Mano Mano Esses dois captadores Eles tem um volume De saída Puta que Eu pariu É muito alto Todos os três captadores É muito alto Chavinha de cinco posições Como de praxe Um nó de tom Um de volume E ponte tipo flutuante Isso aqui não é ponte Floyd Rose Isso aqui é ponte flutuante Porque Ela fica paralela Ela fica rente De acordo com A pressão das cordas Com a pressão Das molas Então é por isso Que ela se chama flutuante Ela não é Floyd Rose Floyd Rose é a marca da ponte A ponte em si é flutuante Aqui eu estou usando Corda 012 Porque eu comprei errado Para variar Eu cheguei lá na loja Eu uso 011 Cheguei lá na loja Ela assim Pô mano Você me viu uma XL Da Dario 012 Aí quando o cara Me pegou o pacotinho Eu fiquei Caralho Tá mais caro Essa porra mano Aí quando eu cheguei em casa Eu vi a grossura da corda Eu falei Puta que comprei errado É 012 E tipo Tô tendo que focar agora Com 012 Porque eu não vou né Jogar dinheiro no lixo Então eu tô aqui com 012 As cordas estão muito mais tensas Eu uso a afinação em dó Drop dó Né Drop C Então aqui eu tenho Dó Sol Dó de novo Fá Lá E Ré E tá muito pesado Digo Na questão de fazer Bend Às vezes a corda escapa Eu tô fazendo um vibrato A corda escapa Eu vou fazer um Um harmônico A corda escapa Ela faz aqui Como se eu estivesse fazendo Um pull off Tarraxas Da Tajima também Ela não tem nenhum tipo de trava O notch Né De 43 milímetros E Cara O que que eu acho Dessa guitarra Essa guitarra Ela tem uns captadores Como eu falei pra você Com o volume de saída Muito alto Muito alto mesmo Então eu tenho que regular Os captadores Um pouco mais baixo Pra poder né Equilibrar Se não ficar Estourando Pra não ficar Como é que fala Dando um Pra não ficar clipando Na minha Na minha Interface de áudio O que acontece Com essa guitarra aqui Velho Como era uma guitarra De baixo custo É Ela é 900 reais Mano Ela não era pra ser esse preço Era pra custar no máximo 600 800 Né Por isso baixo custo Mediano né É O que acontece Velho Eu tive que já Trocar algumas partes Dessa guitarra Por exemplo Tá vendo essa buchinha Essa parte aqui É o que prende A alavanca Na 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 ponte Tipo Essa buchinha aqui Ela vai atrás Da parte da ponte E aqui É onde você Coloca A A alavanca Em si né Então a ponte Ela fica aqui no meio Fazendo isso aqui Certo E o que acontece Essa buchinha Ela é de plástico Essa bucha Ela é de plástico Então se você abusar Da Floyd Rose Que é a ideia Aliás Se você abusar Da ponte flutuante Que é a ideia O abuso da ponte Essa peça aqui Ela vai quebrar Porque ela é de plástico Essa parte aqui Ela não pode ser de plástico Porque ela vai quebrar E foi o que aconteceu comigo Ela partiu no meio Essa parte aqui Ela não pode ser de plástico Porque ela vai quebrar Tá vendo Aí o que eu fiz Eu coloquei Como eu tava sem dinheiro Eu não podia repor a peça ainda Aí o que eu fiz Eu botei um durepox aqui E não adiantou porra nenhuma Essa parte aqui Eu não precisava ter trocado Que é a parte onde vai A alavanca Mas como as peças Foram trocadas por inteira Eu resolvi trocar tudo A bucha E o bagulho Onde vai a alavanca Por um novo Certo? Então ó Tá aqui a nova peça Tá bem aqui a nova peça Aqui atrás Isso aqui ó E ela é de alumínio Que é bem mais reforçado Não vai ter perigo De eu dar uma alavancada E o negócio quebrar Isso aqui que vocês viram Isso aqui ó É um estabilizador de ponte Por que que eu coloquei isso? Ah e por que que tem quatro molas? Dois motivos Tem quatro molas Por causa que eu mudei de corda né Então como eu tô tensionando mais as cordas Eu tive que colocar mais uma mola Pra poder ficar certinho Como eu tô usando uma corda mais pesada Eu tive que colocar mais uma mola Pra puxar a ponte pra trás E isso aqui Ele é um estabilizador de ponte Por que que eu comprei um estabilizador de ponte? Porque essa ponte ela não para afinada Você dá uma alavancada Aí ou a ponte ela vem pra frente ou pra trás Então ela acaba desafinando toda a guitarra Depois que eu comprei esse estabilizador de ponte Ah o negócio melhorou um pouco né Mas no mesmo dia eu comprei um nut novo Um lock nut novo Por que? Esse véio aqui que veio na guitarra Ele não presta pra nada Por que? Essa guitarra devia estar tanto tempo no estoque Mas tanto tempo no estoque Que os bloquinhos eles vão desgastando Então eles não seguram mais a corda Então você dá uma alavancada A ponte aqui ela já desafina por inteiro Dependendo pra cima ou pra baixo Tá ligado? Pra frente ou pra trás Ela vai desafinar Tá ligado? Então por isso o estabilizador de ponte E o lock nut eu tive que trocar Porque ele não segurava as cordas Ele não travava as cordas direito Então eu tive que trocar tudo E por que que é dourado? Porque não tinha preto Eu comprei na loja A loja tava dizendo que tinha preto Mas aí quando chegou não tinha preto A moça me ligou e falou assim Ah só tem dourado e... Dourado e... Qual que é a outra cor mano? É... Dourado e... Não é prateado É... Mas vocês entenderam A mulher falou assim Ah só vai ter dourado Eu fiquei puta que... Ah vem dourado mesmo né Eu tô precisando da peça Aí veio dourado e ficou dourado mesmo Outra coisa do motivo de eu ter trocado também Quando você compra um lock nut novo Ele vem com parafusos novos E parafusos melhores Esse... Esse daqui que vem geralmente Ele espana muito rápido Então assim Eu tive... Eu comprei três Dessas chaves A ali As três espanaram Por causa do parafuso ruim A mesma coisa serve pros parafusos Aqui dos saddles Da ponte Eles também estão espalhando muito rápido Então o que que eu tenho que fazer? Eu ainda... Eu troquei a... O... 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 O nut De quebra Já veio com parafuso E futuramente eu quero trocar A ponte por inteiro Eu quero botar uma ponte mais estável Uma ponte melhor Seja uma Floyd Rose mesmo Ou uma ponte Gotoh Só que isso demanda dinheiro Né E essas pontes Como são de alta qualidade Custam meio caro né Custa o preço de uma guitarra De preço mediano pra alto É R$1500 ela vai cacetada O preço de uma LTD mesmo Uma LTD simples Mas que já é muito boa Custa R$1,900 Que é aquela M100 né Da... Da LTD É eu acho que é isso né mano Já consegui falar tudo sobre ela Vamos fazer um som? Então né agora vamos ver como é que essa guitarra aqui se comporta Né na... Na gravação Ah bem Pra fazer Esse som o que que eu tô usando É a guitarra plugada direto na interface de áudio Tá É e na DAW Que é o que eu uso pra gravar Eu tô carregando Nos dois canais Tanto no esquerdo quanto no direito O Amplitude 5 Tá O Amplitude 5 ele vem com Várias funções agora Ele carrega Impulso Response e tal E é o que eu tô fazendo aqui Tá Eu tô usando uma simulação Do Dual Rectifier No canal esquerdo Carregando o Impulso Response Do Silas Fernandes De uma caixa EVH 2 de 12 E do lado direito Eu tô usando um Triple Rectifier E carregando o mesmo Impulso Response E o som fica Matador Cara Eu tinha que gravar as tracks Separadas Mas Vou Se inscrevajam Privado Tranquility ling Quar 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 Tchau, tchau. Mano, você vê que a saída dos captadores é muito alta. Eu vou deixar vazar o áudio da câmera pra vocês verem. Eu tô com esse fone aqui da Shure, eu não tô com ele no ouvido e eu tô com o ouvido muito bem que tá saindo. E também tem o áudio que eu tô, né, que eu tô captando mesmo da palhetada aqui, né. Mano, eu tô com ele no ouvido. Mano, eu tô com ele no ouvido. Mano, eu tô com ele no ouvido. Cara, primeiro de tudo, troca o nut, tá? E troca também, já, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a bucha que vai aqui na ponte, tá? Vai ser as primeiras coisas que vão começar a dar problema pra você. Primeiro, o nut, porque ele não tá segurando as cordas, ele não tá prendendo as cordas. E a bucha, né, porque qualquer alavancada que você der vai soltar, vai quebrar, vai acontecer comigo. Mais pra frente, quando você puder, troca a ponte também, já troca a ponte. Não faz que nem eu compro um estabilizador. Não, 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 não. Compre uma ponte boa. Vê o tamanho do buraco que tem aqui na guitarra. Vê se a ponte que você quer cabe aqui dentro. Mede primeiro. Tá, não faz que nem eu. Eu vou fazer tudo isso quando eu for trocar essa ponte, porque essa ponte que depois você pega e joga fora, porque dá pra alguém é sacanagem. Troca as molas também, já troca tudo, já. Se você quiser ainda, se você não vai ter condição de comprar uma ponte, pelo menos compra o estabilizador. Então, você faz esse combo, o estabilizador de ponte e o nut, já vão resolver boa parte dos seus problemas. Não é o ideal, mas é o que você pode fazer por enquanto, tá certo? Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se esquece de comentar aí se você gostou. E se você gostou e não tá no canal, se inscreve, mano. Dá essa força aí pra nós. Valeu, falou e até o próximo vídeo.